O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, anunciou um programa de demissão voluntária para funcionários da Infraero que trabalhavam nos terminais concedidos pelo governo. A iniciativa vai incluir ainda as equipes de mais quatro aeroportos que também vão entrar no programa de concessões. Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza. Nós já temos acertado um programa com os funcionários que, em tese, ficaram sem ocupação com as concessões dos primeiros cinco aeroportos. São 2.615 funcionários. Já está acertado, está no orçamento do ano que vem. Nós vamos liquidar isso em 2016. E agora, para não vivenciarmos a experiência que vivenciamos, tendo que trazer esses funcionários de 2012, 2013, 2014 até agora, nós vamos, com as novas concessões, já trabalhar um programa de demissão voluntária também. E o primeiro recurso que vamos receber como valor de outorga, antes de ir para a Fazenda, inclusive, essa foi a nossa postulação para a Presidenta, nós possamos resolver logo o problema desses servidores que vão ficar ociosos, porque nós vamos conceder esses quatro aeroportos.